Você joga CSGO e tem vontade de ter muitas skins? Então venha conhecer o Keydrop, o maior e melhor site de skins CSGO. Lá você pode abrir caixas com um valor muito mais baixo e garantir sua primeira faquinha no CS. Além disso, mensalmente eu sorteio facas e skins pra quem depositar com o cupom CSR e preencher o formulário da DiskinShare. Então deposite agora mesmo com o cupom CSR e deixe seu inventário do CSGO muito mais completo. Opa, já tô com o saldo lá. Vambora. Daqui a pouco, depois dessa aqui, me lembra, hein, galera. A gente faz um dinheirinho lá. Bora, galera. Bora, galera. O que que tá com o seu preço aí, velho? Eu, eu tô com a mira. Eu tô com a mira, pô. Vamos, vamos, vamos. Não é cheater. Tô trocando de mira aqui. É, é. Pedalei o meio já. Nada bem, cara. Tem smoke, hein. Tomou ele. É, ele é ele de cara. É, ele é ele de cara. É, ele é ele de cara. É, ele vai matar o... Ah, vou pregar o ele aqui. B rodou, hein, mano. Ok, rodou. Liga, passa ele. Toma, galera. Tomou. Fister, lá tem o presente. Olha o presente, olha o presente. Olha o presente, tio. O misterioso? Dois KHS, eles vão guardar, velho. Vai, nada. Mercado já na boca. Ué, é eu não? Não. CT, CT na direita. Ué, na KHS é um deles. Jingle Bell, Jingle Bell, Jingle Bell. É loucamente, todo mundo. Vambora, vambora, vambora. Mano, da parede. Funguei bem. Jingle Bell. Que é dois dedinho da parede. O que é isso? Ué, pra mim tá normal, mano. Não, pô, olha isso. O que é isso? Oi, smoke neon, rapaziada. Outro. Cabecinha, cabecinha. Jango, jango, jango. Cabecinha. Tá normal hoje, mano. É... É... É o último. É o último. Vambora, vambora, vambora. Vambora, vambora. Vambora, vambora. De novo, piada lá. Nada, 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 nada. Agora tem corona. Ah, não. Mas quebrou, quebrou. É gap menos um. Style 4. Um van, galera. Van, 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 van. Van eu pego. Tomou tiro ou não? Não. E um vira no mercado. Não. Vai ter um janela, vai ter um janela. Foi fora, este ele? Peguei van. B é minha. Tá, B é minha. B é minha. Janela da B. Vai ter que trocar com ele, tá? Clica que eu mato. Vai, vai, vai. Não. Pode estar até a frente. Pode plantar, pode plantar. Que nojo. O que eu pego mais assistindo a live é isso? Não, eu mais assistido foi você. 2B. Tô longe Era um da B, deve tá caindo o L agora Ok, eu jogo Eu pego ele, se você ficar vivo é autocosse Eu mato ele Esse deve tá mercado já Mano, esse moleque é o da B, provavelmente tá L ou jungle Tá jungle, eu smokei, eu smokei jungle Relaxa, eu não sabe de você sozinho Ih, agora menos ainda, não, agora que ele não sabe mesmo Vem com o Cezinha na moral Mano, deixa eu vir Véi, maluco é bravo no clote, tá ligado meu parceiro Que ele não entra em choque, é o Cezinha Tá ligado na moral Se você der mole, ele vai chupar seu pau Olha quem sobrou, se não é o mano web Tá ligado mano, que ele vem igual uma lebre Tchau, vi Você já sabe onde ele tá Ei Cezinha, não vai dar pra você escutar Vai ter que jogar na noção Porque o mano é bom Tá ligado meu parceiro, que ele não é sem noção Olha o Cezinha no espreche Ele sabia de mim Só o peda... O Pedrão Cara, que que eu vou... Mano Esse pedalo aqui, ó Vai ser no pulo, ó Vou até mirar em cima Aqui vai ser no pulo O bracinho dele O bracinho dele Ele é nosso Ele é nosso Ele é nosso Falou as for show, parece O cheiro tem o nosso Jango Tem Jango, tem Jango É o da B, né? O nosso manomatezinho Onde é isso? O nosso maromatezinho Eu sabia, mano, pela movimentação do moleque do last, eu sabia que o cara tava errado pela movimentação dele, meu Deus. Olha, eu falei na live. Ô, o cara tá errado, mas eu não vou comunicar pra ninguém, rapaz. Eu falei na live. Eu falei na live. Aí eu vintei o moleque. Palácio pra caralho. Quem falou? Que isso? Mais um palácio e um cabelo. Cabelo. Que isso? Que isso? Hum, tá sem colhecimento. É a Xterinha, é a dupla da A. Eu op. E as janelas... E as quebra, mata dois. Fazer estrago. O Cezinha mata três sem brigar. Ela tá abrindo sem nada aí. O Cezinha mata sem quebrar, mano. Então vou molar e vou bagar two. Tem pé no L, eu acho. Passei, ó. Passei. 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 Em baixo e embaixo dali. Uhum. Cabe um. Entrou ou cabem? Ele voltou. Liga embaixo dali. A gente baitei Mais um meio-meada, um divido embaixo do meio e um... Puta merda, clã Voltaram do meio Voltaram Boa Eles tavam vindo pra A, mas agora eu peguei e acho que eles vão voltar B Eles voltaram até A É, eu acho que são... É que esse cara tinha info Tinha um cara... Vamos jogar B juntos, tá? Ok, tô colando L pra... Aqui mesmo Só pega a caída Vou mirar a costa Mira L, tá? Será? L é seu? Uhum Ok, se cair a gente escuta Costas não vem mais Tá lá em cima Cai o ban, fechei Sob Estou na elenco we badass Pro 70 é aí sim O... Tão Oi Calço 40 é 41 Dependendo do tênis, se a fuma for grande é 39 Tá em 6 ó Oi, o calço é 42 Maravilhoso Maravilhoso Molê e longa, se você quiser encostar lá de chisteira Palácio 1, eu molê e longa Não consegui sair Beleza, Champléu Esse é o... Oh, meu Deus, meu amigo Vamos ver quantos pontos, uns cinquentinha pontos só, né? Cem reais Porra, é foda Tá bom, tá bom, vambora Deixa o like E a GG Easy abraça, moleque sai no pinote Esses bonecos sem braço na posição de bote MNR é bigode, CSR até bigode Maluca é patente alta e nem precisa de bigode Então streifa, banga, ruxa, mata Puxa uma de gol e dá um giro na lá